Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. E hoje, galera, o Free Fire aí já liberou pra compra, né? Quem quiser comprar o novo passe de Elite, mano. O passe de Elite do Cowboy não só liberou, como também mostrou ali aquele clipezinho, né? Bacana que aparece, aquele da animação, já tá liberado. Vamos entrar aqui no nosso Free Fire hoje, domingão, 1º de setembro, cara. 1º de setembro aí, o novo passe de Elite já aí, disponível pra quem quiser comprar. Lembrando que basta você fazer login e no dia 7 de setembro vai interar os 11 dias aí, né? Eu acho que de login e você vai estar podendo... 7, se eu não me engano. Acho que é 7, não sei. Falta ainda alguns dias, mano. Aqui, ó. O passe de Elite Pistoleiros atualiza já. Você clica aqui, ó, e vai entrar aquele clipezinho que o meu já abriu, né? Mas vou passar ele aqui e vamos ver aqui ele. Esse clipe a gente já tinha visto ele, né? Mas vamos passar ele novamente aqui pra você estar dando uma olhada aqui nele. Cara, ficou muito bacana esse clipe. Eu achei bem da hora. É, a animaçãozinha já com os personagens mesmo dentro do jogo, né? Olha só, mano. Eu achei que eles iam lançar uma skin ou até mesmo essa nova arma aí, mano. Esse 38zão Magno aí, muito da hora, né? Seria legal, mano, se eles lançassem essa pistola aqui com 6 balas, né? E com um dano um pouquinho maior que a da M500. Cara, ia ficar muito da hora, né? E aqui é a opção de atualizar o passe, mano. Se você atualizar aqui o passe, você vai desbloquear ele aqui com 600, você é o passe de Elite normal. E aqui o pacote. A diferença de 600 diamantes seria o que você ganha 50 emblemas, né? Isso é a primeira coisa que vai mudar, só é isso. Você vai desbloquear e vai ganhar 50 emblemas. Mas você fazendo as missões, você já consegue pegar. E também tem esse avatar animado exclusivo aqui caso você comprar por 1.200 diamantes, né, mano? Eu, galera, ó só, teve um inscrito meu que entrou em contato comigo e falou, porra, cara, gostei muito do seu canal e vou te dar um presente. E o presente dele foi isso aqui, ó. 600 diamantes que ele mandou pra mim, pra eu estar atualizando o passe e estar gravando o vídeo, né? Ele pediu pra não ser divulgado, mas tudo bem, né, galera? Poxa, de coração aí, você sabe o que eu tô falando. Muito obrigado, valeu. Então, vamos atualizar aqui e vamos, só que vou comprar o passe normal, né? E vou cumprir as missões pra gente tentar liberar logo aí 50. Tá aí, ó, parabéns, você comprou, né? Apesar de que ele vai ser dado de graça pra quem for fazer aí as missões, né, além. Pronto, já comprei e já vou reivindicar aqui já esse colete aqui, ó. Já vou equipar ele aqui no meu avatar. Beleza, equipado, ó, pistoleiros jogando minha nona temporada do passe de elite, mano. Nossa, só que legal, mano, tá aqui, beleza? A gente pode clicar aqui e compartilhar. Eu vou salvar isso aqui. Vou salvar aqui no meu gerenciador de arquivos aqui do Free Fire, do BlueStacks, beleza? E depois eu vou postar lá no Instagram também, mano. Beleza? Então, se você não me segue, segue lá no Instagram. Beleza, vamos fechar aqui. Já reivindiquei aqui e aqui são as missões. Lembrando que nos 50 a gente ganha a skin aqui da mulher, mano. Que pra mim, cara, é uma das melhores skins femininas até agora que o Free Fire já lançou. É essa skin feminina, cara. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Cara, que skin é essa, mano? Gostei muito mesmo. O chapéu. Cara, essa skin ficou, pra mim, eu acho que ficou perfeita pra mulher, mano. Olha só o chapéu, velho. Que da hora. Olha a camisa. A camisa, então, mano. Tu é louco. Tem uma estrela aqui de xerife. Tá ligado? A proteção aqui nos braços. Essa, essa, esse pano ali, ó, pendurado, cara. Muito bacana ali, ó, pra proteger, né? A calça. A calça também achei muito bacana com esse cinto ali. Ficaria mais bacana ainda se na calça aqui tivesse uma pistola aqui do lado, mano, pendurada. Ou até mesmo aqui na perna dela tivesse uma pistola, ia ficar da hora demais, mano. Então, essa aqui é a calça vento oeste. Aqui é a camisa, né? Olha só. E a bota também, cara. Eu achei da hora. Não dá de ver direito, porque tá, essa, esse letreiro aqui na frente. Mas ficou bacana demais. Necessários 50 emblemas. 50 emblemas, se a pessoa for comprar, ué, 1500 diamantes, mano. Então, por isso que, às vezes, compensa a pessoa comprar lá o passe inteiro por 1200. E você já pega isso aqui tudo, né? Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Ô, caramba, eu saí. Tem a chance de, aqui, desenhar o cubo, né? A chance de obter um cubo mágico. Eu não vou fazer, mano, porque eu sou muito azarado. Eu não vou fazer isso, nem a pau. Aqui, ó. O pré-registro reivindica em 7 de setembro. Então, em 7 de setembro, no dia da independência do Brasil, você vai estar reivindicando aí 7 tickets diamantes gratuito, mano. Tá? Aqui, ó. Passa de Elite, 7 de setembro, independência do Brasil. E aqui você faz... Olha só, mano. Eu consegui aqui, ó. Deixa eu pegar o novo emote, cara. Caraca, mano. Depois eu vou equipar ele. Peguei uma pedra da evolução. Beleza. Aqui, ó. No passe, aqui, ó. Você vai fazer os logins. Hoje, hoje é dia primeiro, né? Aqui, ó. Falta aqui, ó. Vai dar cinco dias. Daqui a pouco, às quatro horas da manhã. Eu tô gravando agora às três horas. Então, daqui a pouco, libera aqui. Tá? Aí, quatro. Aí, cinco. Aqui, no caso, vai ser... Quando você fizer a login aqui, vai ser de sete dias, nove dias e onze dias, tá? Então, daqui pro dia onze, faltam sete dias. Ou seja, no dia sete de setembro mesmo que você vai tá pegando aí o passe de Elite de graça, mano. Totalmente de graça, tá? Eu consegui comprar aí porque eu queria mostrar pra vocês, em especial, como que tá o passe todinho, tá? Então, vamos fechar aqui. E vamos... Deixa eu só pegar aqui a minha missão de atividade. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Já coletei também aqui a Águia do Crepúsculo. Olha lá, mano, a jaquetona aqui da hora, hein? Deixa eu vir aqui no cofre e vou colocar aqui a bermuda dele. Cara, eu gostei desse passe. Ficou muito bonito. Eu achei bem bacana. É uma pena que essa primeira blusa, mano, não esconde colete, cara. Isso é chato pra caraca, velho. Deveria esconder o colete, mano. Vou colocar aqui um sapato melhor pra combinar. Deixa eu ver aqui o que poderia combinar com aquela jaqueta ali. Não tem nada, mano, que combina com ela. Aí, ficou legal assim, ó. Beleza, da hora. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver lá, então, o que tem aqui de mais aqui ainda, né? Aqui, ó. 10 emblemas. É a skin da MC60, cara. Achei que era da K98, ó. Olha só que da hora, mano, a skin. E no gratuito aqui, com 10 emblemas, você libera aqui as outras missões. Vem aqui esse paraquedas. Olha que da hora. Tem um carinha ali, ó. Atirando. Show. Vamos ver aqui. Aqui também tem o banner, né? Um banner. Avatar Cowboy do Oeste, ó. O banner. Mais pra frente aqui, com 40 emblemas, vem aqui o avatar do Cowboy 2.0. Vem aqui um token de recompensas. 50 é a arma, a skin feminina e o ticket de diamante. Aí vem aqui outro ticket de diamante. Aqui vem a SK98 com 80 emblemas. Com 90 vem outro ticket de diamante. Com 100 vem a camisa feminina, mano. Olha só que da hora. Não é tão da hora, não, mano. Mas os detalhes dela são bonitos, né? São bonitos, convenhamos. São bem bonitos os detalhes dessa camisa. Beleza. Com 110, no gratuito, você libera essa outra camiseta. Bacana. Não esconde colete. Novidade. Com 115, libera esse banner Calvão Enflurecido. Com 125, libera a primeira prancha. Tá? Olha só. Bonita. Com 135, libera o Avatar Faroeste Caboclo. Com esse emblema ali da hora. 140, libera o ticket de diamante. Aí aqui com 130, libera o ticket de ouro, né? Aqui o outro Avatar, o banner. Cowboy Topzera. Ó, Topzera, mano. Aí o Ferré PE que gosta de falar, ó, Topzera. Tá aí, ó, Ferré. Aqui vem, com 150, vem a caixa de loot. Que tem esse holograma de duas pistolas. Só falta ver o tamanho que vai ser essa caixa de loot lá, né? Com 165, vem a segunda prancha, que eu achei bonita também. Só acho que eles deveriam voltar a fazer aquelas pranchas temáticas, né? Tipo aquela do latão, né? Que é muito bonita aquela prancha. Acho que eles deveriam fazer uma outra prancha daquele tipo. Com 170, vem aqui, ó, o emote chute na cabeça. Agora, mano, me diz, onde que a Garena achou que esse emote tem alguma coisa a ver com esse passe de elite, mano? Não tem nada a ver, mano, esse emote. Que que é isso? Que que eles não fizeram um emote, sei lá, o cara sacando duas pistolas, atirando. Aquele emote mesmo do Rafael, velho, tá muito, aquela animação do Rafael. Daria um ótimo emote pra esse passe, mano. Agora, um chute na cabeça de Kung Fu ainda, velho. Nada a ver, mas tá bom, né? Com 180, vem a Pedra da Evolução. 185, vem o toque de recompensa. E com 200, vem essa mochila aqui, que é a mochila padrão, né? Eu acho essas mochilas feias pra caraca. Mas tá bom. 205, vem um cartão do personagem level 4. E com 225, galera. Vai vir essa mochila, que eu achei muito bonita. Vem gratuita aqui, né? Pra galera que fizer aqui as missões. E no masculino, vem a skin masculina. Que eu achei, dessa skin masculina, que eu achei bonito, foi o chapéu. O chapéu eu achei bem bacana. Tá? Com aquela animaçãozinha ali, ó. Tá vendo ali no meio da cabeça ali, ó? Legal. Essa bandana aqui também, achei bonita. Tá? Que é a regra de ouro. Cavalgue. Olha só, achei bonita. Porque ela não é aquela coisa dura daquela outra bandana. Tá vendo? Ela é bem... Ela se ajusta bem ao rosto. Isso eu achei legal. E claro, mano. Esse sobretudo aqui, mano. Esse é show. Olha só, cara. Tu é louco. Isso aqui dá umas combinações muito bacanas. Ainda vem uma tatuagem aqui no braço. Eu não achei muito bacana. Essas luvas brancas dele, mas beleza. A calça, não achei lá essas coisas, essa calça. Achei que teria que ter um revólver pendurado ali, alguma coisa assim, entendeu? E também aqui as pernas, também não achei legal. Achei feio, né? E o sapato foi a cagada dessa skin, velho. Que eu achei muito paia, velho. Cowboy, mano. Cowboy não usa sapato assim, não, velho. Cowboy usa bota, botina, entendeu? Mas o sapato desse com espora ainda, mano. Nada a ver. Assim no kit, eu achei que seria uma bota aqui por baixo, mano. Mas não, é um sapato. Belezura, né? E as missões, cara? Quais são as missões? Vamos ver aqui as missões que tem aqui do Elite. Já abrimos aqui, vai aparecer aqui aberto o Elite. Ranqueado. Usando a R dá 8 mil de dano. Jogar 16 jogos com membros da guilda. Girar 20 vezes o Sorte Royale pra ganhar 8. Eu já vou girar já esses 20 vezes aqui, ó. Porque eu tenho aqui o Sorte Royale. Eu tenho bastante Ouro Royale. Não tenho Diamante Royale. Mas Ouro Royale eu tenho 42, tá? E aqui não tem... Então eu vou girar aqui mesmo no Ouro Royale. Vou girar duas de 10. Pronto. E mais 10. Já foi os 20. Já consegui aquela missão lá, ó. Só recolher aqui agora. Aqui é bom porque vem bastante estilhaço, né, mano? Pronto. Recolhi. E já liberei aqui uma dessas missões aqui, hein? Aqui é girar 20 vezes. Beleza. 8. Já vou coletar uma coisa aqui, ó. Já vou coletar um Ticket Diamante e o Avatar de Alma do Cowboy. Beleza. Pronto. Olha lá. Já estamos indo. E aqui vem. Viajar mil metros usando tirolesa. Essa tá fácil pra caramba. Sobreviver por mais de 300 segundos. Mano, então isso aqui, provavelmente no próximo vídeo, eu vou mostrar o pegando já a skin feminina, beleza? Comenta aí o que você achou do vídeo. Se você vai comprar o passe ou se você vai esperar aí pra chegar o passe, beleza? E mais uma vez, cara, agradeço de coração a pessoa que me doou esses 600 diamantes que a gente tá pegando esse passe aí, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui.